Você sabe que são muitas as terapias alternativas, que tem conquistado, vamos dizer assim, diversos adeptos. Mas você sabia que elas também podem ser indicadas para o seu animalzinho de estimação? Eu não sabia. E é disso que nós falamos agora no TodoPet. Bom, e para explicar como funciona o uso dos florais, olha que coisa nos pets, eu recebo a nossa parceira, a nossa colaboradora, a médica veterinária e diretora do Hospital Veterinário Sena Madureira, que é uma referência aqui na nossa cidade, que é Fernanda Fragata. Como é que você está? Você está bem? E você, meu amor? Você é botafoguense também? Não. E você? A doutora Diele. Está bem, Diele? Estou bem. Como é que você está? Que veio demonstrar para a gente uma sessão de acupuntura no Bibi. O Bibi tem 17 anos. Oh, velhinho, 17! Tem problema de coluna. Meu Deus! E aí a gente vai poder ver um pouquinho como que funciona, como que eles se comportam, e falar um pouco também sobre essas aplicações. Então, minha pergunta é simples, Fê. Quando as terapias alternativas devem ser usadas nos pets? Então, é muito importante a gente saber que essas terapias, elas são recomendadas tanto para animais que têm problema de comportamento, no caso da acupuntura, Diele, se quiser começar a fazer, vocês vão ver. Assim, ela primeiro faz um ponto onde ele se acalma e depois ela vai cuidando de todo o equilíbrio do corpo, né? E para quem não acredita, quando a gente vê os resultados nos cães, a gente vê que não existe aquele efeito placebo. Então, problemas de coluna, animais idosos que começam a ter problemas que a gente chama de cognitivos, que eles começam a ficar com aqueles sinais mais senis, mais lentos, perdem a vitalidade. Então, para que serve a acupuntura, né? Então, é milenar, são 5 mil anos na medicina humana e na veterinária a gente também está dentro dessa evolução e ela reequilibra o corpo, né? Então, a gente tem com essas agulhas, são pontos, né? São meridianos, onde você vai reequilibrando essa energia e você vai tendo um relaxamento muscular, você vai tendo uma ativação e liberação de endorfina, liberação de cortisol, o que deixa o corpo bastante relaxado. Então, por isso que problemas musculares, problemas de coluna, problemas articulares funcionam muito bem e para relaxamento também, né? Então, animais muito estressados ou alguns pontos de acupuntura também são para dor, né? Então, você vê onde ele sente um pouquinho mais, né? Às vezes é um pouco incômodo, mas aí ela vai, vai manuseando e vai acalmando ele. Então, ali ela já sabe que é um ponto onde ele tem um pouco mais de sensibilidade e que ela precisa trabalhar um pouco melhor. Existe também o mocha, né? Esse mocha bustão. Isso. Que você vai pondo próximo a esses locais onde você fixou a agulha e aí com isso você vai aquecendo e vai aumentando ainda mais essa analgesia. Não precisa botar mais não. Tadinho. Então, as agulhas não doem, né? É que como ele tem, ele é um paciente que faz uso da acupuntura e ele tem um probleminha de coluna, né? Então, principalmente quando você tem mudança de tempo, você esfria, estava calor, esfriou ou ao contrário, você tem uma sensibilidade maior em algumas regiões. O bebê é quietinho, mas vamos imaginar um cachorro agitado. Como é que faz? Então, eles aceitam super bem, né? Então, primeiro, a veterinária, ela vai se ambientar com o cachorro pra ele ter um pouco mais de confiança e o dono tá sempre junto, o tutor. E aí ela vai aplicando essas agulhas e o efeito de relaxamento é tão gratificante pra eles que você não tem problema de agressividade, né? É, dificilmente você tem. E é tudo uma adaptação também, né? Então, não é chegar e já ir colocando... Então, vai tudo aos poucos, as sessões são normalmente semanais e com isso você vai ganhando essa confiança. E o efeito também faz com que eles se sintam confortáveis. Então, a gente não costuma ter problema. Você não fala nada não, Jélia? Não, é só pra dizer que ele se acostumou bastante com a acupuntura e essa reação que ele teve, na verdade, foi pelo ambiente mesmo, né? Mas, normalmente, ele fica bem relaxado com a acupuntura e existem pontos, realmente, que eles são mais sensíveis, porque ele tem uma artrose na coluna. Então, às vezes, quando a gente dá uma picadinha, ele sente que é uma reação da própria pele mesmo, né? E aqui ele tentou levantar, mas como era um pouquinho liso, por isso que ele teve essa reação, tá? Mas ele faz a acupuntura há mais de um ano. Artrose de coluna, qualquer um, depois de uma certa idade, tem. Nós, humanos, temos. Todos, não tem exceção a essa regra. E os cães têm também bastante. Agora, Fernanda, você trouxe um monte de floral aqui. Floral? Floral também é uma medicina alternativa que a gente usa bastante em cães e gatos. E, assim, os florais, eles funcionam mais para equilibrar a parte emocional, né? Então, é importante... Estresse, ansiedade... Estresse, ansiedade, tudo que gera uma certa insegurança, medo. E aí, cada animal vai manifestar de uma forma. Então, funciona da mesma maneira que para a gente, né? Só que a diferença é que o brand, ele é mais diluído, né? Então, para a gente é por volta de 3%, para eles é 1%, então tem menos álcool. Mas, em relação às flores, são as mesmas. E as indicações são muito semelhantes. Então, é importante lembrar que não substitui nenhuma terapia convencional, né? Então, se o animalzinho tem algum outro problema de saúde, que possa estar levando àquela alteração de comportamento, o floral sozinho não vai resolver. O que vocês aprenderam na faculdade, aquela, tá? Mas ele ajuda bastante a problemas emocionais. Então, ansiedade de separação, agressividade, né? Lembrando que a gente tem que ver qual é o... Então, assim, normalmente quando você vai prescrever um floral, né? Uma anamnésia, ou seja, uma conversa com o tutor ou com as pessoas que ficam com esse animal, por uma hora, para você identificar onde realmente está o problema. Ah, entendi. Porque senão você vai estar tratando uma coisa e a causa não é aquela, né? Então, você tem que descobrir o que está acontecendo e também só dar o floral não vai resolver. Muitas vezes você também tem que fazer uma mudança no ambiente, uma mudança na rotina, para ajudar isso. Mas alivia. Então, assim, seria aquela coisa de emergência no medo, tirar a ansiedade, para você conseguir... Quando eles vão mudar de casa, mudar de lá também. Quando vai mudar de casa, né? Tem aqueles que, principalmente filhote, que gosta de comer o próprio cocô e que é um terror... Coprofagia. Coprofagia. Para os tutores, principalmente quem é marinheiro de primeira viagem, fica horrorizado. E tudo isso tem a ver com adaptação, com mudança de ambiente, mudança de rotina. E aí, isso facilita e ajuda, seria um coadjuvante nesses problemas comportamentais. Tem, eu vi, ansiedade. Vi uma coisa também ali, que é a agressividade. Sim. A agressividade sempre está relacionada também com a insegurança, né? Então, normalmente eles são agressivos porque eles querem demonstrar que aquele território é deles, ou porque eles estão inseguros. E aí, eles não têm uma forma de se manifestar. Então, alguns têm medo, outros são agressivos, outros fogem. Então, cada um tem uma forma de manifestar. Então, por isso que o floral funciona muito bem para esses cães que são agressivos, quando a gente percebe que essa agressividade é mesmo de tentar manter esse território, a posse do território, né? Então, quando está vindo uma criança, um bebê por aí, e aí o cachorrinho não era agressivo e fica. Então, os florais ajudam bastante a aliviar as tensões. Eu vou dizer, você foi a pauta mais inusitada que você fez até hoje, Fernanda. Eu fui. Porque floral e acupuntura para cachorro, para gato também? Não tem o efeito placebo, para gato também. Para gato também funciona. É porque aqui o nosso diretor tem gato, a coordenadora de produção tem gato, todo mundo tem gato aqui. Funciona, funciona muito bem e eles vão super bem. E não tem o psicológico, né? Para dizer assim, não, é psicológico. Aí a gente vê, quem acompanha esses tratamentos vem que não tem o psicológico envolvido, porque eles não sabem o que eles estão tomando. Legal. Dieli, muito obrigado por ter vindo. Obrigada. Fernanda, meu amor, mais uma vez, obrigado por ter vindo também. Olha, a Dieli trabalha contigo lá? Sim, trabalha com a gente. No Hospital Veterinário, que eu acho que é uma referência aqui em São Paulo, viu? É o Sena Madureira. E você é diretora de lá. Você e o Mário, meu brother também, que deve estar assistindo a gente agora. Muito obrigada. Muito, muito obrigado. E para você entrar no site, é senamadureira.com, isso? .com, isso. Obrigado, amor meu. Obrigada. Beijo em casa. Geli, obrigado. Sim, dá um beijo na Kika também. Eu dou, na boca, pode deixar. E você, Bibi? Eu gostei muito de você. É, ele é um amor. É um amor mesmo. Olha, um Vira, eu adoro o Vira. Isso aqui tem tudo de bom, meu Deus do céu. Eu vou repetir mais uma coisa que eu sempre falo aqui, já cansei de falar, é um clichê, mas é verdade. A única coisa que o dinheiro não pode comprar é o abanar da cauda de um cachorro. É. Adoro o cachorro. Viu, Bibi? Adoro você. Obrigado, obrigado.